Um levantamento feito por telefone pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais mostra que 8 em cada 10 brasileiros adotam medidas de prevenção ao coronavírus. A chegada do coronavírus no Brasil mudou a rotina e o hábito dos brasileiros, principalmente no que diz respeito à higiene. O cuidado é redobrado para quem precisa sair para trabalhar. E olha só o que essa radialista de Cuiabá faz quando chega em casa. Eu vou lavo várias minhas mãos daquele jeito que todo mundo sabe, como deve ser higienizada e lavada. Retiro essa máscara pegando só na parte de onde eu amarrei, apenas isso, não toco aqui. Já mergulho ela em um balde com água e bastante sabão, deixo de molho. Pesquisa do Ministério da Saúde revela que 8 em cada 10 brasileiros cumprem práticas de higiene recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, 83% da população do país adotaram hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, higienizá-las com álcool e costumam limpar objetos e superfícies em casa e no trabalho. A pesquisa mostra ainda que quase 91% dos brasileiros aderiram ao isolamento social e ao sair para a rua evitam ambientes lotados e nada de conversas próximas, com vizinhos ou beijos e abraços. Na região sul, sudeste e centro-oeste, o cumprimento das medidas chegou a 92%. As regiões norte e nordeste alcançaram o patamar de 87,5%. Jonas, por exemplo, é motorista de ônibus em Brasília. Para fugir da contaminação, cumpre uma rotina diária. Uso máscara, lavo as mãos com sabão sempre que possível e uso álcool em gel. Os dados coletados vão auxiliar o governo federal na adoção de novas medidas que possam reduzir as consequências negativas da pandemia. Mais do que a proteção e a segurança de eu não pegar esse vírus, é também evitar a proliferação dentro da minha residência, onde existem grupos de risco. Este é o momento de pensar em todos e agir por todos. A pesquisa Vigitel revela também que a quantidade de fumantes no Brasil diminuiu 38% em 13 anos. E aí